Bom, nesse momento a gente encontra aqui diretamente no inferninho, cidade do Prato, feita de combinação 2023, e com certeza encontramos com a autoridade maior, administração da cidade, o prefeito Jair Brasil, de qualquer lugar, prefeito, boa noite. Boa noite, irmão, boa noite a todos, irmão, boa noite, irmão, é uma imensa alegria estar aqui conversando com vocês, aqui estou com a participação, com o dos maiores escotras, esse ano nós estamos aí, ver as escotras totalmente diferentes, de pessoas, a ouvir o bastante, desde o primeiro dia, como você vê aqui, estou dando uma orientação de uma instituição, de um negócio, e eu vou falar muito bom, e até domingo, ainda vou passar a entusiasma, com o senhor, para a relação. Perfeito, a gente quer também agradecer aí até que a gente falou, e ao mesmo tempo, e para a gente parabenizar, porque o senhor está aqui, é, no meio do povo, principalmente o que eu propôo o inferninho. Então, assim, o inferninho, desde o primeiro dia, o que eu tenho, é, então a gente tem que ver a maioria de pessoas na prioridade de hoje, como é o inferninho, não é, então achava que era um lugar ruim, então o inferninho é o céu, e agora, pra fazer o senhor, com essa entrevista, a gente entrevistando o senhor aqui, mesmo no centro aqui, nesse lugar famoso, portanto, portanto, o inferno, somente, só vai dar bem, então, o seu querido agradecer, e claro, né, é, a alimentar o senhor, a gente, a mim, se adora com a sua adolescência, o senhor, para cantar, um contrato, para os presentes, como é o senhor hoje, o senhor não pega, Como o senhor falou, o que está acontecendo é uma das melhores esporcadoras de campo e o senhor está com a sensação de alegria, alegria porque vai a fazer logo o que vem desde quando a gente está subindo, o províncio nosso contrário tem dado o que vem, o que vai ter, 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 o que vai ter. Nós moramos de escola, e esse andalá está fora de escola, e as Beanstalk, que COMMT também ano mol intensão, mas o aluno só Eugene, o que vai ter &Indoor? E essa é a nenhuma fama, travelled todos a fora da cidade no Brasil, a ressentando習idade das ediyor-sal 467. ? E essa foi l Walterrasto que 2016. ? E é esse chamado F heaven upfront, Vaz, pet, economista, vaz e papai. ? Não, eu não, o que meends se lembrarem de format é o fréscario sabe Eisenberg diriam Obrigado. O que é que ele está com a Secretaria? A história da escola já está com a Secretaria. A Secretaria já está com a Secretaria. Inclusive a gente reativação, todo o projeto. É um ataque dele. A Secretaria. A Secretaria. A Secretaria da Escritura. Eles estão com a Secretaria. Eles estão com a Secretaria. Os aniversários. A Secretaria. E aí, Jardim! 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 A droga, a paz que a gente não sabe dizer que não gosta É dos visitantes que aqui vêm Ouvindo a todos, a todos que vieram debaixo da África Até do Rio, nos vejo que você se reflete Você vem maravilhando o peixe da cidade Chegando agora, não tem nenhum lugar pra sair Chegando agora Vai ir passear um pouco Vai passear um pouco Está aí, vai passar com a nossa população Então, geralmente, tem uma ideia de toda a população Que joga com a Bahia O senhor também, já está com a gente que dá um bom rolação O homem deve se procurar aí A gente deve ter fogo Eles devem ter fogo Eles devem ter fogo Eles devem ter fogo Muito obrigado Obrigado Está aí, Rádio e Saia tirou no web Vamos com o prefeito da cidade Se der vontade Muito obrigado E vamos mostrar aqui Já que o prefeito da cidade Está aqui ganhando uma pessoa Ele vai mostrar agora O inferno e aproveitar mais o senhor Para mostrar o inferno e por que o prefeito da cidade Está aí, a gente vai dar uma mostrada Para aproveitar a matéria Muito obrigado O inferno e o inferno e por que o inferno e por que o prefeito da cidade E aí a gente vai mostrar agora O inferno e o inferno e o carinho do inferno Está certo? Nos lugares hoje da preferência Acabamos de会ar o prefeito E aí a gente vai mostrar aqui O por que o inferno e hoje Está sendo elogiado A gente está vendo o centro, o mesmo meio do interdício. A gente está vendo o centro, o mesmo meio do centro, o mesmo meio do centro. A gente está vendo o centro, o mesmo meio do centro, o mesmo meio do centro. A gente está vendo o centro, o mesmo meio do centro. A gente está vendo o centro, o mesmo meio do centro. A gente está vendo o centro, o mesmo meio do centro. A gente está vendo o centro, o mesmo meio do centro. A gente está vendo o centro, o mesmo meio do centro. A gente está vendo o centro, o mesmo meio do centro. A gente está vendo o centro, o mesmo meio do centro. A gente está vendo o centro, o mesmo meio do centro. A gente está vendo o centro, o mesmo meio do centro. A gente está vendo o centro, o mesmo meio do centro. A gente está vendo o centro, o mesmo meio do centro. A gente está vendo o 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 centro. E agora você vai estourar. E agora você vai estourar. Pode dançar. Com certeza, com certeza. Aguardem. Aguardem. Quem quiser fazer de uma espirada, vamos atratar esse depósito. Qual é o atalho? Só é ligar. 9256, 809, eu estou em Brangueira, eu chego ao meu emprego. O dia 100 de outubro, eu já deixo de uma brincadeira em São Paulo. Abre a gente vai estar em Sumaré, que ainda vai em Baixadura do Vizinho, é o Ingenio Matias. Valeu, São Paulo. Chegamos. Pode faltar. Pode faltar. Pode faltar. Pode ir. Pode ir para você. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado por tudo. Quero agradecer a Deus, a vocês e os meus amigos. Estamos juntos. Obrigado, obrigado. Obrigado a todos. Até agradecer a vocês pelo meu trabalho. Goste demais. Valeu, tá aí. A gente vai sofrer daqui a pouco. Com certeza aí, olha. Ele vai tirar foto do Simão aí. Daqui a pouco sentindo o Bobinho aí, no Caldo do Carlinho, na cobertura Hype Site, de Simão na Web. Pegando rádio, a primeira notícia, é rádio de Simão na Web. Ao vivo do Brasil e do mundo. Maravilha. Ao vivo do Brasil e do mundo. Maravilha. Para comprar a faca, Maravilha. Seu Danda. Seu Danda. Vamos falar aqui do seu Danda para atender. Vem cá, seu Danda. Vem cá, seu Danda. Vem cá, seu Danda. Seu Danda. Seu Danda aí. Seu nome? Seu Danda. Seu Danda. Quanto é para eu viajar para cá? Seu Danda. Seu Danda. 550 km. Seu Danda, não é? Seu Danda. Cada um estão fazendo a diferença? É. Seu Danda. Será que não sou de você bater um papo com a gente? Dá para dar uma palavrinha com a gente? A minha mãe, seu não pode falar. Aiiii, pernão, meu Deus. Eu vou falar com ele aqui. Olha, a gente tá aqui na cobertura total. É a cobertura total, com certeza. Boa noite Boa noite, Carlinhos O seu nome falou? É da Graxina Você é da cidade de Agraxina? Fernandes Vila e Vaco Vila e Vaco, já fez negócio? E vai fazer muito fácil Porque hoje é quarta-feira, né? E a fazenda fica instalada a vontade em Agraxina mesmo? Maravilha, eu quero agradecer Qual a mensagem que o seu deixou mais loucado? Vamos falar com mais um fazenda Nosso fazenda Boa noite Boa noite, não sou patendente não Sou apenas trabalhador Eu sou churrasqueiro O pessoal que estou comendo a carlinha aqui Eu estou comendo a... Cadê a nossa isqueira? Eu também estou aqui Eu sou dois churrasqueiros Para todo o bracinho E o doido churrasqueiro E bota muito sal na cara Bota muito sal na cara Olha o outro A gente agradece Parabeniza Vamos falar aqui dos seus amigos Vamos falar aqui com mais um amigo Vem pra cá, amigo Pronto? Sim, pronto Mais um fazenda aqui, boa noite Boa noite Seu nome? Fazenda Zetana Cachoeirinha Pernambuco Pernambuco Mas você é arrascado chamadão Vem do Pernambuco O que é que está achando aqui? Da cidade do Prado e do evento em geral Aqui todo ano a gente vem Sempre traz animais aqui para a feira Para fechar de lugar Graças ao Mano Pernambuco A gente está aí com o Pernambuco Amojando Vaca, pareda Quem quiser vir Até domingo a gente está aqui A fazenda da Vila Tem pareda Tem pareda Tem pareda Tem pareda O preço vem em conta O preço vem em conta O preço vem em conta E depois sai daqui Se quiser comprar gato Com o menu preço vai sair Vai lá na fazenda da Vila Tem pareda 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 Agora vem A gente agradece A gente povo do Pradense Como se vão na web Como se vão na web Agradeço a sua atenção Agradeço Você vir negociar gato Na cidade do Teste Tem pareda Tem pareda Tem pareda Tem pareda Tem pareda Tem pareda E aí O pessoal aqui do Ceará Muito bom A gente chega aqui A gente tem pareda Eu agradeço Para o pessoal do Ceará Agradeço Pela preferência Que sempre De jogar gato E a gente está aí Com vocês Obrigado E aí Rádio e Sites Se não não é Para dar essa matéria Olha Vocês Estão acabando A mesma matéria A gente também está A gente vai cantar Vamos cantar Vamos bater Vamos bater Vamos bater Vai 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 Dona 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 Boa noite, qual o nome da senhora? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. 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 Acho que agora eu vou comer um arrozinho com macaxeira aqui, na barraca do Chá de Monoé. Boa noite.